A luz que iluminou o mundo, iluminou o mar nesse lugar Iluminando mais os seus caminhos com a força de nosso Pai Oxalá Iluminando mais os seus caminhos com a força de nosso Pai Oxalá Adorei as almas Salve o ponto Hoje tem alegria na casa desse papai Abraça mais a ele aniversário que lhe faz Embalaê, babá, embalaê Embalaê, babá, embalaê Sarabá, nessa coroa vamos todos Sarabá, sarabá com os seus filhos A proteção tem no gocão Salve Embalaê, abraço o papai Embalaê, embalaê Embalaê, embalaê Salve a força Mas a piteira ainda é chefe de coroa Filho de maçã piteira Não pode cair a tua Mas a piteira ainda é chefe de coroa Filho de maçã piteira Não pode cair a tua Nossa senhora Está de crente Repulgou cá Pai Oxalá Mas e por cima ele está A nego velho está sentando Toco abraçando Esse filho pelo dia Que lhe vem Salve, salve Parabéns aí Um abraço dado Que bom coração É mais que um abenço Uma abenção Um abraço dado Que bom coração É mais que um abenço Uma abenção Sabe a força Uma abenço Então o que der E só sair de escuta E para boa E para tudo cheio E para tudo cheio O caminho que o caminho que Deus Deus vai ter Porque o caminho que Deus Se destina anexical O caminho que o caminho que o caminho É sofrendo Vai ter que continuar A fériIS Salve Sabe a fériis Não tem que ir Mas vai para igreja A fériis Não tem que ir É o caminho que o caminho É o caminho que Deus Mas só que ele põe A fériis 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 Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, pai Benedito. Dois, pai Benedito no tuco. Salve, pai Benedito. Chega, pai Benedito. Chega devagar, coroa do seu médio. Adorei, pai Benedito. Chega bonito, pai Benedito. Vem benção ao teu filho. Mas eu pisei na areia, meu corpo todo temer, mas eu chamei pai Benedito. Ele me recolheu, mas eu chamei nessa coroa. Ah, pai Benedito. Chega devagar, pai Benedito. Mas eu pisei na areia, meu corpo todo temer. Dois, pai Benedito no tuco sentado. Olha que bonito. Dois velhos sentados, dois pai Benedito. Mas eu pisei na areia, meu corpo todo temer. Ele me recolheu, meu corpo todo temer. Bonito de ver, dois velhos sentados juntos, cujo nome é pai Benedito dos dois. É pai Benedito de Angola ou vou? Dois, pai Benedito de Angola. Que bonito. Bonito agora é o ponto que vai sair aí. Tirar, vou pro senhor. Salve o Rosário Bento. Salve a força, salve o poder dessa oração. Não? Senta aí, beleza, mãe. Olha, abril. Salve a força Salve os pretos velhos Salve a força de ponto Salve esses pontos São orações cantadas Orações que curam a alma O espírito da pessoa Quando ela crê Que ela acredita Ela busca do fundo A alma do coração Tudo que ela tiver no corpo Sai Eu já me sinto Quem me deu foi o meu pai Tem meu Rosário Bento Quem me deu foi o meu pai No dia que eu rezo muito As contas de ouro cai No dia que eu rezo muito As contas de ouro cai Nas contas do meu Rosário Tem bala de artilharia Combate com os inimigos Rezando uma ave maria Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita seus vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Nasceu Jesus Quem vai me ajudar a tremer 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 Agora que eu quero ver O nego velho firma aqui O nego velho firma lá Vai pedir força e saúde Que vai me ajudar a tremer Quem vai me ajudar a tremer Quem vai me ajudar a tremer Quem vai me ajudar a tremer Agora que eu quero ver Oh, vô camina Quem mandou fazer esse laço Eu quero ver Quem mandou Oh, vô camina Quem mandou fazer esse laço Os pretos velhos são os velhos feiticeiros, desamarra esse laço dos filhos do terreno. Os pretos velhos são as velhas feiticeiras, desamarra esse laço dos filhos do terreno. Ave, ave Maria, ave, ave Maria, cotoco de velho, ilumino seus caminhos, rosário de maria, ilumino o gongá. Cotoco de velho, ilumino seus caminhos, rosário de maria, ilumino o gongá. O lá na mata tem uma pedra na mata, tem cachoeira onde os velhos choram, lembrando do cativeiro. O lá na mata tem uma pedra na mata, tem cachoeira onde os velhos choram, lembrando do cativeiro. Baiano, passa a mão no machado, cavaco, que voa longe, quanto maior o tronco. Baiano, mais bonito é o tombo. E manda o ponto desses filhos na Bahia, quem tem medo de cobra, não põe o pé em rudia. Baiano, e manda o ponto desses filhos na Bahia, quem tem medo de cobra, não põe o pé em rudia. Salve, 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 salve os pretos velhos, salve a força. É isso aí meus irmãos, com Deus, uma boa noite para vocês, muita luz e muita paz no caminho de vocês aí.